E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um unboxing pra vocês de um cavalete pra você ter na sua casa, pra fazer a manutenção da sua bike. Então vamos lá, roda a vinheta! Então galera, esse cavalete é da Izapa e ele é vendido lá no site da Dias Bike, né? E o pessoal mandou ele pra gente fazer a análise e fazer o unboxing desse cavalete. É bem legal pra você que quer fazer a lavagem da sua bike, ou propriamente deixar a sua bicicleta em casa, ou regular as marchas, enfim, fazer alguns ajustes da sua bicicleta. E ele tem um preço bem legal, vou deixar aqui no link aqui embaixo. Vamos lá, vamos fazer o unboxing pra ver o que vem aqui dentro do cavalete. Abre, abre, abre. Cuidado de não cortar o cavalete. Vamos abrir o bichão. Vamos lá. Então pessoal, tirar aqui. Isso aqui é um tabladinho pra você colocar as peças que você tá mexendo, ou chave, parafusos, é bem legal. Ele tem os pontos aqui pra você colocar as chaves penduradas nele. Depois a gente vai montar o cavalete ali, pra ver como que fica melhor. Então, a plataforma. E aqui a gente tem a estrutura do cavalete. Pessoal, é bem pesado esse cavalete. Bem pesado mesmo. É interessante ter até uma... Dá pra ver assim que é uma estrutura bem resistente, pessoal. Já vi alguns cavaletinhos desse, que o preço desse é um cavalete assim de entrada, né? Eu já vi alguns cavaletes desse e são bem levinhos. Parece que não dá aquela estrutura. Esse cavalete é da Absolute, pessoal. Então tá aqui, cavaletezinho da Absolute. O pessoal já conhece a marca aí, né? Tá trazendo produtos bem legais. Ele tem os pezinhos aqui embaixo em plástico. Então, se você for lavar sobre bicicleta, o pezinho em plástico não deixa ele... Enferrujar o chão, no caso do contato com a água. E daí, abrindo ele aqui, a gente tem essa travinha, né? Que é uma rosquinha aqui pra travar ele, no caso, e não deixar ele mexer os pés. Aqui a gente tem outra que é pra regular a altura do cavalete, né? Então, o parafuso de baixo que é pra segurar e esse daqui é pra regular a altura do cavalete. Então vamos prender ele aqui na altura que fica bom pra mim. Ele tem... Ergue bastante, como vocês podem ver. Quase minha altura aqui, ou minha altura, né? E pra pessoas que são mais altas, pra bicicleta ficar mais alta do chão, fica legal pra regular a bike, pra mexer, principalmente na parte da transmissão da bicicleta. Transmissão é baixa, pra você regular, enfim, mexer na transmissão. Quando o cavalete não sobe muito, a bicicleta fica muito baixa. Daí você tem que acabar sentando no banquinho e tal. E daí vamos lá continuar aqui a terceira peça que tem. Ele vem um manualzinho pra você montar ele. Então, explicando como você monta certinho. E essa aqui que é a terceira peça, que é a que vai aqui pra segurar a bicicleta. Então aqui a gente encaixa ela. Ela tem uma espécie de um frezado aqui, né? Mais áspero, pra não virar a hora que você tá mexendo na bicicleta. Então, sistema de blocagem pra prender ele igual... Igual o banco da bicicleta, né? Então, blocagenzinha prendeu aqui, ele ficou bem firme. E aqui você ajusta pra prender a bike. Vamos colocar uma bicicleta aqui, pra ver como que fica a bicicleta aqui em cima. Então aqui a gente... Você pode prender em vários pontos. Como ele movimenta, né? Você pode prender no quadro, você pode prender no canote da bicicleta. Eu, geralmente, pessoal, costumo prender a bicicleta pelo canote, né? Por quê? Porque o quadro, às vezes, ele pode... Dependendo da pressão que você der nele, ele pode machucar a pintura do quadro da bicicleta. Ou, às vezes, o quadro é curvo. Ou passa os cabos aqui por baixo. Aí, quando você prende, você prende os cabos. Então, eu costumo prender muito pelo canote da bicicleta, né? Eu acho a forma mais prática e mais difícil de dar algum problema. Então, vamos firmar lá. Coloca o canote e vai prendendo ele ali. Ó, pessoal, esse aqui é um canote 25.4. A bicicleta ficou solta, né? Ficou solta. Mas, para isso, até uma dica que eu dou é colocar uma borracha aqui. Se o seu canote for de carbono ou for alguma coisa que tem risco, corre o risco de fazer um risco, né? Corre o risco de riscar. Você coloca uma borrachinha para ele prender. Aqui é 27.2 esse canote. Então, ele ficou sambando aqui dentro. Eu colocaria aqui uma borrachinha. Mas, é isso aí. A hora que você solta ele mesmo, ele correndo, ele prende ali em cima. Fica bem legal. A altura dele é bem interessante. Para você mexer na transmissão, nos câmbios, na pé de vela, nos freios. Então, ele fica bem legal regular o freio traseiro. Que são coisas que é difícil você fazer no chão, a bicicleta. E até mesmo lavar a bicicleta em casa, né? Então, isso é bem legal. Porque, para você lavar a transmissão, às vezes, você tem que ficar agachado. Para passar o desengraxante ou o produto que você usa. Então, pessoal, esse é um cavalete lá da gsbike.com.br. Bem legal. Gostei bastante do produto. Achei bem confiável. A bicicleta fica bem segura nele. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, eu finalizei o vídeo. E acabei esquecendo de ensinar a vocês como que funciona a plataforma. Então, vamos lá. Antes de terminar o vídeo aí, que o nosso editor mestre, Matheus, vai editar para a gente. Aqui funciona da seguinte forma. Você coloca, abre aqui, ele tem um sisteminha de parafuso, né? Você abre, encaixa ele ali, tal. Fechou, botou o parafuso aqui e rosqueou. Já ficou bem firme. Bem legal. E você consegue utilizar essa bandeja de ferramentas para fazer ou guardar alguma ferramenta que você não está usando na hora. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Valeu, falou e até mais!